E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Sertão Caipia. E no nosso vídeo de hoje eu falo de alguns assuntos muito importantes relacionados à formação de uma franga para produção de ovos. Então assiste a todo esse vídeo, comente, deixe o seu joinha e compartilhe com um amigo criador. Pessoal, um dos períodos mais críticos da vida de uma ave com aptidão para a produção de ovos e que tem um impacto determinante nos seus resultados de produção, no resultado produtivo de suas aves, de um lote de aves para a produção de ovos, é o início dessa postura. Por quê? Porque no sentido amplo, no sentido geral, o que que eu posso falar para vocês? A fase inicial da postura vai compreender todo aquele tempo decorrido de uma ave, de uma franga, desde o alojamento dessa franga, dessas aves, do galpão de produção, até o tempo para que essas galinhas atinjam o peso corporal. É por isso que é muito importante, sempre eu falo aqui no nosso vídeo, realizar pesagens nas suas aves, nas suas galinhas, nas suas pintarinhas. Por quê? Porque é através desse peso, desse acompanhamento de peso que você irá ter a uniformidade desse lote. Aqui eu apresento para vocês essas frangas no galpão de produção, onde você pode observar que já existe pinhos, já existe poleiros. Então, pessoal, as aves, quando faz essa mudança, ela sofre estresse. Então, uma semana pode não ser suficiente para você recuperar esse estresse das suas aves. Então, a ave estressada, até que ela se adapte a esse novo ambiente, ela vai reduzir o consumo de ração, ela pode reduzir o consumo de água e isso poderá interferir no desenvolvimento corporal dessa ave, no desenvolvimento do seu sistema digestivo e comprometer o seu início e a sua vida reprodutiva e produtiva. Pessoal, as galinhas com um aparelho digestivo bem desenvolvido e uma boa capacidade de ingestão, elas terão mais facilidade para aumentar esse consumo de ração a partir do momento em que ela faz essa mudança de ambiente de um galpão para outro. Então, pessoal, transferir essas as frangas na 15ª, na 16ª semana de vida delas para o galpão de postura. Mas, caso você não faça essa transferência, o seu galpão de recria é o mesmo de produção, não tem problema. Se você for colocar poleiro ou não, também não tem problema. Vai depender do seu manejo e da forma que você cria as suas aves. Aí você pode estar se perguntando, mas eu fiz essa mudança das aves? Eu fiz essas alterações? Já é hora de eu fazer a mudança da ração? Pessoal, na 16ª, na 17ª, não é hora, não é um momento adequado para você fazer essa mudança. Sempre você leva em consideração o peso das suas aves, que está relacionado com a linhagem que você está criando aí na sua criação. Eu não posso dizer ah, o melhor peso é esse, ah, o melhor peso é esse, sem conhecer a sua linhagem. Cada linhagem tem que ter a sua tabela de desenvolvimento corporal. Então, pessoal, busque sempre informações a respeito da linhagem, da raça de galinha que você quer criar. E considerando o total de suas aves, por exemplo, quando 5% atingirem a postura, pode ser a hora de você iniciar o fornecimento de ração de postura. E observem pessoal, observem aqui no momento, as aves iniciam esse cantar característico de aves, de galinha, que está iniciando a postura. Assim como já podemos observarmos no desenvolvimento de crista, no desenvolvimento de barbela, isso é muito importante. Um brilho é diferenciado na plumagem dessas galinhas que caracteriza que essas aves estão iniciando a sua fase de produção. Então, pessoal, em geral, a postura começa por volta dos 130, 140, 145 dias de vida de suas aves, que corresponde aí a 18ª, a 20ª semana de idade. E esse início de postura, geralmente, é com uma postura de ovos pequenos. Por quê? Porque a sua ave, ela está passando por fases de desenvolvimento, por exemplo, corporal, com a fase de desenvolvimento do sistema reprodutivo. Então, existe ainda uma, vamos dizer, uma desorganização hormonal para a produção de ovos. E nesse caso, os ovos serão pequenos no início da postura, exatamente por causa disso. E à medida que essa ave vai aumentando a sua idade, logicamente, essa ave vai melhorando o seu desenvolvimento corporal e seu grau, seu nível de maturidade do seu sistema reprodutivo. E a produção vai aumentando rapidamente até o pico de postura, entre a 28ª e a 32ª semana. E isso vai depender aí da... Isso é muito relativo. E a partir daí, pessoal, começa a decair a sua postura de 5% a 8% a cada 10 semanas, até o final do ciclo. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. deixe os seus comentários logo abaixo, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para você receber todas as atualizações que serão publicadas aqui. Meu nome é Genilson Bezerra, eu sou zootecnista e seja muito bem-vindo ao canal Sertão Caipira. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí